E aí galera, boa tarde pra vocês, estamos no ar meio de 16 ao vivo e o assunto de hoje é muito sério. Hoje nós vamos falar sobre a obesidade. A obesidade, gente, nada mais é do que o acúmulo de gordura no nosso corpo, causado quase sempre por um consumo excessivo de calorias na alimentação. Isso acontece quando a ingestão alimentar é muito maior do que o gasto energético. E segundo dados do IBGE, o Brasil tem cerca de 27 milhões de pessoas consideradas obesas. É muita gente, não é verdade? E quando é que é que essa obesidade se torna mórbida? Você já ouviu falar em obesidade mórbida, mas você sabe exatamente o que é isso? Quando ela começa, qual é a diferença de falar, ah, eu sou gordinho ou não, você já é um obeso? Hum, quais são os graus da obesidade e como que a gente pode proteger as crianças da obesidade? É, e mais, o nosso convidado, que é especialista no assunto, vai ensinar a gente como calcular o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Então, o programa de hoje tá interessante e esse assunto é importante sim, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas ó, antes eu quero fazer um agradecimento. Olha que bacana, gente. Ontem a gente fez uma enquete no Facebook do SBT Interior durante 4 horas, 4 horas só, hein? Pra saber qual é o time do coração dos nossos seguidores. E os resultados foram impressionantes. 3 milhões de pessoas alcançadas, 550 mil visualizações, 50 mil votos, 2 mil e 900 compartilhamentos, 28 mil comentários. E é lógico, né? Quem é que você acha que foi o campeão? Com mais de 22 mil votos, timão. Timão, aqui ó, do coração, o nosso Corinthians. Então, vai Corinthians! Aqui no SBT também, né? E se você não curtiu ainda a nossa página, vai lá e curte porque vale muito a pena. Então, obrigada a todo mundo que participou aí. E fique por dentro, sempre ligadinho lá, porque sempre vai ter um quiz interessante pra gente participar. Combinado? Um beijo pra todo mundo que participou. E dois beijos pra quem é do Corinthians. Agora vamos lá falar de saúde capi, que já que tá aqui na minha mão, ó. Pra gente que mora em São José do Rio Preto e toda a região. Primeiro prêmio, 6 mil reais. Segundo prêmio, um Onix Hat Joy. Terceiro prêmio, o novo HB20. Quarto prêmio, um Civic Sport 2.0. Tem também os giros da sorte, que são 10 chances de você ganhar, com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso, é só você comprar o certificado de contribuição. Ele custa 10 reais. O sorteio você acompanha domingo, aqui no SBT Interior, às 10 horas. Lembrando que o Saúde Capi tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite, tá bom? Você vai fazer o bem pra muita gente. Vamos falar sobre obesidade agora? Assunto sério, gente, sério. E meu convidado já está aqui, é o doutor Gilberto Borges de Brito, professor de cirurgia. E ele sabe tudo, tudo, tudo sobre obesidade. Vai bater um papo com a gente. Tudo bom, professor? Tudo bem. Tudo, Joia. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje. É um grande prazer, uma grande oportunidade. Obrigada. É um assunto sério que precisa ser discutido, né, doutor? Nenhuma dúvida. Super sério. Olha, a gente falou aí, Brasil com cerca de 27 milhões de pessoas consideradas obesas. É um número muito alto, né? Muito alto. Os dados que a gente tem aqui no Brasil, 60% da população já tem algum grau de excesso de peso. E pelo menos 30% já é considerado obeso, propriamente dito. 5% seriam obesos mórbidos. E o que você considera que causa uma pessoa obesa? Lógico, a alimentação da gente. Mas a gente estava batendo um papo aqui agora, muito interessante, né? De que nós somos... A nossa genética é feita pra comer. A gente gosta de comer. Comida boa. E onde a gente vai tem comida, né, doutor? Então, é muito gostoso se alimentar. É uma hora gostosa, né? Que a gente está com a família. É tudo muito bom. Quem gosta de comer sabe disso, né? Agora, comer bem é uma coisa. Comer mal é outra coisa. Tudo muito industrializado. Tudo muito cheio de agrotóxico. Tudo muito agrotóxico. Tudo muito cheio de... Substâncias viciantes. É, exatamente, né? Que não vão fazer bem desde as criancinhas até nós que já somos adultos. Mas estão ali à nossa disposição a todo momento. Você acha que essa é a principal causa mesmo da obesidade? Sim. É a única causa? A obesidade, ela se define como uma doença crônica de existência prolongada. Ela é uma doença inflamatória. O organismo obeso é um organismo inflamado, como se tivesse um reumatismo. E ela é multifatorial nas suas causas. Então, há interação de vários fatores para produzir a obesidade. Mas o mais importante dos fatores é a nossa genética. Nós estamos vivendo na face da terra há centenas de milhares de anos e conseguimos sobreviver esse tempo todo sobrevivendo na selva, no ambiente natural, que se caracteriza por uma tremenda escassez de alimentos e uma tremenda dificuldade para se obter alimentos. Então, você imagina o poder de sobrevivência dessa genética quanto à alimentação. O alimento é fundamental, sem ele não há vida. O alimento é fonte de energia para fazer o funcionamento dessa complexa máquina biológica que somos e também para estruturar o nosso organismo. Então, o alimento é fundamental. E na selva é difícil. Agora, imagina que essa genética que sobreviveu por tanto tempo, ela gerou características biológicas que a gente... é biológico, é comportamento biológico, não tem como ser contra isso. Um desses comportamentos é encontrou comida devória o mais rápido possível, na maior quantidade possível. Garanta sua parte. Porque você não sabe quando vai ser a próxima refeição. É isso? E se ela vai existir? Se vai existir, inclusive. E a outra característica biológica impregnada na nossa genética de sobrevivência é não gaste energia à toa. Por isso que nós adoramos tudo que nos evita gastar energia. Adoramos carro, adoramos disque e pizza, adoramos controle remoto. Adoramos e detestamos academia, detestamos exercícios. E isso é natural, isso não é sem vergonha de ninguém, isso é biológico. Então, lutar contra a característica biológica é sempre muito difícil. E aí, o que nós estamos produzindo as indústrias e etc? Coisas que vão de encontro a esse desejo, a essa necessidade biológica. Comida à vontade, mais comida, comida industrializada, altamente calórica, fácil de digerir, fácil de ser absorvida. Muito sabor. Em todos os lugares, visuais maravilhosos. Enfim, isso é um ambiente inapropriado para essa genética. É a mesma coisa se você trancar um leão africano num frigorífico. Não tem como escapar, ele vai ser um leão obeso, mórbido daqui a pouco. Então, essa exposição constante a alimentos altamente calóricos é uma das causas fundamentais na produção da obesidade mundial. É uma epidemia mundial que se agrava a cada dia. Isso que eu ia perguntar agora, há quantos anos você trabalha com isso e você sente que isso está se agravando demais? E cada vez mais cedo, doutor, o índice de adolescentes, crianças? Cada vez mais cedo. As nossas crianças são vítimas desde a mais terra e idade, já quando começam a ir para a escola, interagir socialmente, eles começam a ser vítimas dessa exposição a alimentos nas escolas. Aí a mãe vai passear com eles no shopping. Como é que você entra num shopping center? Aquilo é uma ceva. Você não consegue sair dali sem comer alguma coisa. Não é isso? Então, é incompatibilidade da genética com o ambiente artificial que nós criamos para nós. É isso que está gerando essa epidemia de obesidade no mundo todo. E você começou falando, o que eu ia te perguntar, a obesidade, ela já é considerada uma doença? Sim, a obesidade se define como uma doença e essa característica dessa doença de ser uma doença inflamatória é muito interessante. Existem marcadores bioquímicos, exames de sangue que você detecta se há processo inflamatório no organismo e você vai ver que a maioria dos obesos tem esses parâmetros bioquímicos determinantes de inflamação no organismo muito altos. E esse processo inflamatório que a expansão do tecido adiposo produz está por trás das doenças que acompanham a obesidade, que são produzidas pela obesidade, como por exemplo diabetes e tantas outras, podemos falar sobre elas daqui a pouco. Muito bem. Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho o que é a obesidade, no próximo bloco a gente vai ver quais são essas doenças. A gente vai também acompanhar casos reais de pessoas que perderam muito peso e voltaram a viver depois de uma obesidade mórbida, os graus da obesidade mórbida e também como calcular o índice de massa corpórea. Para você aí em casa já ficar atento, se você precisa ir ao médico, se você precisa começar a emagrecer antes de entrar na obesidade, né doutor? Porque ela tem vários graus. Com certeza. Muito bem, então com licença um minutinho, eu vou ali dar um recadinho para você que está em casa e falou, mira, chega, não quero mais pagar aluguel, não quero mais, cansei, 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 é hora de mudar de vida. Olha quem está chegando, fica ligado, viu? Está vindo aí uma novidade que vai te interessar muito, é o Parque Rio Paraná, mais um super lançamento da MRV aqui em São José do Rio Preto. São ótimos apartamentos de dois dormitórios e área de lazer em condomínio fechado. Tudo isso numa excelente localização ali na região do Jardim Planalto, a poucos minutos do Shopping Cidade Norte. E como a MRV acaba de autorizar a abertura da fase de pré-lançamento, se eu fosse você eu corria lá agora e já faz o seu cadastro, porque assim você garante os descontos de até 42 mil reais do Minha Casa Minha Vida e outras condições para lá de especiais. Não perca essa grande chance. Acesse agora para mais informações, mrv.com.br ou ligue lá no 4004-9000. Não perca essa grande chance, ó, dá bye bye para o seu aluguel aí, tá bom? E agora compre o que é seu, o seu apartamento junto com a MRV. Vamos para o rápido intervalo e a gente volta já já para saber quais são os graus da obesidade, tá bom? Para você fazer sua continha aí em casa e também ajudar aí quem você acha que já passou do limite do só tô gordinho e já pode aí ser considerado uma doença. Vamos abrir o olho, né gente? Vamos se cuidar. Oba, já voltei e agora, ó, quer ter um sorriso bonito, uma boca saudável? Imprescindível nos dias de hoje, né gente? Chegou aqui em São José do Rio Preto, clínica dentista para todos. Um novo conceito de clínica odontológica que oferece para você um serviço de qualidade com um valor diferenciado para todas as classes. A gente não pode deixar de lado de jeito nenhum o nosso cartão de visitas que é o nosso sorriso. Então aproveite porque é uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais para você não ficar esperando nem um minutinho, você chega lá e já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Ela fica aqui no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Você pode ligar lá agora sem compromisso para mais informações no 3231 1077. 3231 1077, aqui você se trata sorrindo porque agora dentista é para todos. Não deixe para depois não, tá bom? Liga lá hoje ainda, aproveite. E gente, todo mundo aqui em São José do Rio Preto conhece a Cláudia Grise, linda, maravilhosa, amiga aqui do SBT de todos nós, né? E ela passou por uma fase muito complicada. A Cláudia Grise, para quem não conhece, ela enfrentou a obesidade mórbida. Ela chegou aos 270 quilos. E ela sofreu muito para andar, para falar, para respirar. E chegou um ponto que ela precisou da ajuda de todos, porque ela precisou de internação e de muitos cuidados. Mas hoje, graças a Deus e graças a muito esforço e amizade de todo mundo, né? Porque ela é muito querida. Ela conseguiu se recuperar, está se recuperando e deu um depoimento emocionante para a gente e também um alerta. A dona dessa camisa aqui que eu estou segurando, é bem grandinha a camisa, tá vendo? Ela chegou a pesar 270 quilos. Passou por uma situação bem complicada. Quase morreu. E perdeu 150 quilos. Ou seja, praticamente duas pessoas que pesam 70 quilos. Hoje, ela está uma pessoa diferente e com outra consciência. Só que ela emagreceu sem tomar nenhum tipo de remédio e sem fazer cirurgia nenhuma. Ela apenas fez uma reeducação e tomou consciência de que era preciso mudar. A situação da Cláudia ficou tão complicada que em determinado momento, ela chegou a pensar que poderia morrer. Eu cheguei no HB com 270 quilos, acite, severa, neste, que é gordura no fígado, pela obesidade mórbida, problema renal, coração inchado e diabética. Para me levantar da cama, primeiro que eu tive que ficar numa cama especial, que eu não cabia na cama do HB. Aliás, sou muito grato a toda a equipe do hospital de base, do quarto andar, todos os enfermeiros que me atenderam, todos os médicos, porque são anjos na minha vida. Doutor Jorge Fares, são anjos na minha vida, entendeu? Então, lá tem uma cama que é para obeso mesmo, tá? Então, é uma cama tipo Queen. Eu ficava sozinha nessa cama e quase tomava ela toda, entendeu? Para me levantar da cama, eu precisava, às vezes, de seis a oito enfermeiros. Quando criança, a obesidade mórbida não fazia parte da vida de Cláudia. Mas em um determinado momento, ela caiu em depressão, que era descontada na comida. Eu nunca fui magrinha, entendeu? Então, por exemplo, se o peso era 60, eu estava em 70. Eu fui tenista, fui vice-campeã regional, venho em Copa Itaú, ganhei um monte de coisa. Então, eu tinha uma vida muito ativa. Eu não tinha uma vida calminha. Eu ficava dentro de uma quadra de tênis, sei lá, pelo menos umas seis a oito horas por dia. Entendeu? Então, aí, de repente, eu vou ser acostumado com esporte. Então, você é acostumado a ter um ritmo. De repente, eu parei de jogar tênis, parei de fazer qualquer tipo de esporte. Quer dizer, meu organismo, ali, entrou em curto, né? Porque eu mudei completamente a minha rotina. E parei de jogar, parei de tudo. Aí, eu comecei a engordar a passos largos. Existem várias maneiras. A minha foi que eu comia as depressões. Comecei a me proteger, excesso de proteção. Comecei a comer demais. Era a minha fuga. Não bebo, não fumo, não uso droga. Minha fuga era comer. Era muita comida, horários muito bagunçados. Então, eu almoçava, sei lá, quatro da tarde, jantava meia-noite. Hoje, a Cláudia aprendeu a lição. Tem buscado novos hábitos e procura alertar as pessoas, para que ninguém precise passar pela mesma situação que ela. Eu tinha uma opção. Ou eu voltava para a vida, ou eu morria gorda. Eu não quero morrer gorda. Não é nem questão de ser obesa mórbida ou não. Eu gosto de viver, eu gosto de estar viva. Eu quero voltar a viver. E é o que eu estou fazendo. Eu estou voltando para a vida. E as pessoas deveriam tomar consciência, porque a obesidade é uma doença séria. Seríssima. E se cuidarem. E o obeso tem que tomar consciência, porque ele tem que mudar os hábitos. Não tem outra coisa. Eu sou, eu fui obesa. Ainda sou, sou gorda ainda. Só que você tem que optar por você. Tão gordinhos de plantão, comece a abrir teus olhos. Que tem uma vida a ser vivida. E uma vida não é um prato de comida. Cláudia, linda, guerreira. Isso daí é uma homenagem que eu faço para você, pela nossa amizade, por tudo que você passou, por tudo que você sofreu, por tudo que você aguentou. Que só você sabe como foram duros esses meses no hospital, o quanto que você lutou e o quanto que você falou agora para a gente. Achei que não fosse resistir. Achei que não fosse aguentar. E a gente estava lá, junto com você, nas orações, na torcida, na positividade. Principalmente as pessoas que estavam do seu lado, os cuidadores, os amigos que ficaram lá do lado da tua cama, aí na tua casa, lá no hospital, revezando para cuidar de você, os enfermeiros, o pessoal do HB, como você disse. Porque você é querida, porque você merece. E acima de tudo, porque você teve a força de vontade de conseguir, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil perder 5 quilos, né doutor? A gente sabe, eu estou recebendo WhatsApp ali, de gente falando para mim, mira, eu estou gordinha e não estou conseguindo emagrecer. A gente sabe que não é fácil. Imagina você que perdeu 150 quilos, 150 quilos, são duas miras praticamente, sem fazer cirurgia, sem fazer nada, somente com reeducação alimentar e força de vontade. É isso que você falou, você voltou à vida. E graças a Deus, porque a gente quer você assim, bem viva, bem viva, bem viva, bem viva. Então, ó, um beijo, fica aqui a minha homenagem para você, viu? Obrigada. Uma guerreira mesmo, né doutor? Sem dúvida nenhuma. Eu conheci a ela muitos anos atrás, visitei ela nessa fase de internação lá no hospital de base. Inclusive, demos alguns pareceres que foram importantes para o sucesso dela. E é uma guerreira, é um exemplo. Então, é possível perder peso bastante com tratamentos conservadores. Embora seja bastante difícil a manutenção desse, dessa perda a longo prazo, né? Essa que sempre foi a grande dificuldade. Tem vários exemplos de pessoas que perderam 100, 120 quilos. Só que, infelizmente, a maioria acaba voltando a ganhar peso de novo. Bom, vamos lá, vamos torcer. Mas, de qualquer forma, isso não deve acontecer com essa querida Cláudia, né? Porque ela vai, ela percebeu, né? Que isso mudou a vida dela radicalmente, essa perda de peso. A consciência. Ela gosta de viver, ela gosta de ter atividades, como ela disse. Então, ela vai manter essa perda de peso, se Deus quiser. Se Deus quiser. Agora, gente, olha que legal. Você pode fazer um cálculo do índice de massa corpórea aí na sua casa. Esse índice, ele é bacana, a gente vai mostrar aqui. É bom a gente saber desse índice. Pra quê, doutor? Quando você fala, por exemplo, 100 quilos, você não tem noção do que isso significa. Então, é preciso você contrapor isso à altura do indivíduo. Então, a relação do peso com a altura é que me dá a ideia do grau de obesidade que a pessoa tem. Então, esse MC serve pra isso. Mas, eu vou mostrar o grau de obesidade que a pessoa tem. Então, eu quero que você, aí em casa, pegue papel, pegue caneta, pegue a calculadora ou tire uma foto agora da sua televisão pra depois você fazer essa continha porque é legal você saber disso que o doutor falou pra você ter uma ideia de que se você tá aí dentro da normalidade do seu peso e da sua altura. Bom, funciona assim, ó. O seu peso vai aqui na linha de cima. Embaixo, você vai pôr a sua altura vezes a sua altura. Do jeitinho que tá aí na sua tela, ó. Tirou a foto? Peso dividido pela sua altura ao quadrado. Altura vezes altura. Na próxima tela, agora a gente vai te dar um exemplo, tá bom? Ó, a formulazinha em cima, de novo, repetido pra você. E embaixo a gente tem um exemplo, tá certinho, doutor? Tá perfeito. Então vamos supor que você tenha 83 quilos. E vamos supor que você tenha 1,75m. Então, os seus 83 quilos divididos pela sua altura vezes a sua altura, certo? Que vai dar 3,0625. O total do seu índice deu 27,10. Tirou a foto aí, ó. Isso aqui é um exemplo que a gente tá dando pra você. Anota aí direitinho. E aí você vai ter que guardar esse resultado, certo, doutor? Seu resultado tá aí, ó. Vê quanto deu o seu resultado. Esse do nosso exemplo deu 27,10, que é o número que a gente vai guardar aqui pra ver na tabelinha da próxima foto pra ver o que que ele significa. Agora tem essa classificação, certo, doutor? Tá correto. Então vamos lá. Guardou seu número aí, né? Depois se você perder alguma coisa, você pega lá no nosso Face, tá bom? Se esse número da pessoa que estiver em casa, doutor, der menor que 18,5, significa que essa pessoa está abaixo do peso. Está desnutrida. Desnutrida? Desnutrição proteico-calórica, a gente chama. Abaixo do peso. Ela precisa ganhar um pouco de peso. Pra entrar na faixa de normalidade, que é entre 18 a 25. Certo. Então, entre 18 a 25, ela está no peso normal. A metade desse espaço é o que a gente chama de peso ideal. Ideal. Seria em torno de 20, mais ou menos. 20, mais ou menos, o peso ideal. Entre 25 e 29,9, quase 30, sobrepeso. Essa pessoa, a gente pode falar que ela está... Ela está em risco de ficar obesa. Risco de ficar obesa. É a gordinha, é o gordinho, é a gordinha. É bastante comum, então, boa parte da população tem algum excesso de peso, ainda nessa faixa de sobrepeso. Tá. Esse sobrepeso, ele ainda não é obesidade? Não, ainda não se chama obesidade. Ainda não é uma doença, não é nada. Ele só está um pouquinho acima do peso. É fácil de perder? Sem dúvida nenhuma. Ainda é fácil dele voltar aqui para o peso normal? Aí que é o ponto fundamental para o indivíduo tomar conta desse problema. E a solução dele nessa fase é relativamente fácil. Fácil. Agora, presta atenção, se a tua continha deu igual ou acima de 30, já tem que começar a ficar preocupado. Aí já entrou na faixa de obesidade. Entrou na faixa de obeso. Certo? Então, acima de 30, deu a sua continha, como eu te falei, o seu peso dividido pela sua altura, vezes a sua altura, resultado total, deu acima de 30, você já está no nível de obesidade. Ok? Agora, a nossa próxima tela, por favor. A obesidade também tem a sua classificação, é isso, doutor? Sim, tem várias classificações, na verdade. Essa é bastante utilizada. Certo. Porque é simples, né? É uma classificação bem simples. O pré-obeso, que é aquele lá. Que seria o sobrepeso, né? Que está quase ficando obeso, está com excesso de peso ainda pequeno, de 25 a 30. De 30, vamos arredondar para 35, já é obesidade grau 1. 35 a 40, obesidade grau 2. E acima de 40, na verdade. Ah, aqui está errada a última, então, né? Acima de 40. Ou mais, é obesidade grau 3. Certo. Por exemplo, tratamentos cirúrgicos. A gente indica para pessoas que têm DMC de 35 a 40, quando ele já apresenta alguma doença produzida pela obesidade, por exemplo, diabetes. Certo. Aí já tem até indicação cirúrgica. Não quer dizer obrigatoriamente que ele tenha que operar. Tá. Mas essa seria uma das opções já indicadas. Acima de 40, mesmo que não tenha doenças produzidas pela obesidade, ele já teria indicação cirúrgica, obesidade grau 3. Tá. Então, recapitulando, gente, essa última aqui. É 40. Peço perdão. A última aqui é acima de 40, tá? Acima de 40 já é obesidade grau 3. Não vai confundir aí, achar que você tem 30 e que você já está na obesidade grau 3. Não, é acima de 40 é o grau 3. Perfeito. No caso da Cláudia, por exemplo, já seria... Nós não calculamos, mas provavelmente o IMC dela estava acima de 60, 70. Já passa muito. Isso aí a gente já tem uma outra classificação, a gente chamaria isso de super, super, super obesidade. Entendi, que já é um nível extremo no caso. E doutor, mais uma coisa, essa classificação ela é válida somente para adultos, certo? É, eu creio que sim, só para adultos. Só para adultos. É o que a gente utiliza para classificar. As crianças têm uns gráficos um pouco diferentes para se calcular a obesidade. Porque às vezes eu vejo as crianças, tem criança que você vê que já está gordinha, né? Visualmente dá para perceber. Visualmente dá para perceber. Essas crianças, a mãe tem que tomar algum cuidado a mais? Ela tem que levar o próprio pediatra? Faz essa análise, doutor? Ele faz a análise do grau de obesidade e já indica. Para as crianças, por exemplo, não existe tratamentos invasivos, né? Nem endoscópicos, nem cirúrgicos. Então o tratamento tem que ser clínico e aí entra nutricionista, endocrinologista, o próprio pediatra, né? Para criar um sistema de orientação que tem que envolver a família. Não adianta querer emagrecer a criança se a família não faz mudança no ambiente do lar, que não pode ter coisas viciantes como refrigerantes. Hoje as mães matam a sede dos filhos com Coca-Cola. Isso é viciante porque o açúcar libera uma substância de recompensa no cérebro, chamado dopamina, que é como se fosse uma droga. O cérebro adora que você tenha ingerido uma coisa que ele utiliza para o seu metabolismo, que é, por exemplo, a glicose, o açúcar. Então ele recompensa para você repetir esse ato e isso acaba viciando o indivíduo, cria uma dependência química. E aí essa pessoa passa aquela fase de ser um compulsivo, quando ele perde o controle sobre esse tipo de alimento. Então ele passa a ser um viciado, um dependente químico, um compulsivo. E aí é difícil. É aquele cara que fala, ah, eu quero parar, mas não consigo. Ah, eu sou um chocólatra, eu quero parar, mas não consigo. Esses indivíduos já têm compulsividade. E isso tem que ser tratado com medicamentos. E imagina só, né, a gente quando é adulto, a gente já luta tanto, né, para conseguir manter o peso e tudo mais. Imagina uma criança, né, o quanto que depois ela vai ter que cuidar disso é pior ainda. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar sobre os tratamentos, sobre que horas que você deve ir ao médico e falar, puxa, eu acho que eu já estou num sobrepeso aí que eu preciso me cuidar antes de virar uma obesidade, tá bom? E se você já tem uma obesidade, se você pensa em fazer uma cirurgia bariátrica ou conhece alguém, a gente também vai tocar nesse assunto, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e já volta. E olha que legal, a gente tem tanta audiência de Presidente Prudente, Arassatuba, toda essa região. Então, olha, para vocês, já viu o que tem de prêmio no SPCAP? Aproveite, viu? Primeiro prêmio, R$ 6.000,00, o segundo prêmio, um Onix Hat Joy, o terceiro prêmio, o novo HB20, e o quarto prêmio, um Civic Sport 2.0. Tem também os giros da sorte, que são mais 10 chances de vocês ganharem com 10 prêmios de R$ 1.000,00 para cada ganhador. Para concorrer a tudo isso, basta comprar esse certificado de contribuição, que custa R$ 10,00, e depois acompanhar o sorteio ao vivo no SBT Interior, dia 30, domingo, às 9 horas. Lembrando que o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa, de Presidente Prudente. Então, aproveite. Agora, você pensou, já fiz minhas continhas, já vi aqui, mira, não sei se eu estou no sobrepeso, se eu não estou. Doutor, quem está em casa e ficou um pouco preocupado, que horas ele deve procurar um médico? A hora que ele está nesse sobrepeso, na hora que ele já está na obesidade grau 1, ou até antes disso? Com certeza, quanto mais precocemente, melhor. O resultado dos tratamentos conservadores, com orientação nutricional, exercícios, eventualmente alguns medicamentos, tem um resultado fantástico na faixa de sobrepeso e obesidade grau 1. Então, sempre o mais rápido possível, o mais precocemente possível, procurar endocrinologistas, nutricionistas, para essa orientação, para esse tratamento. E muitas pessoas acabam fazendo a cirurgia bariátrica nos casos mais extremos, né? Sim. E é uma cirurgia que é indicada a partir de quando? As indicações oficiais que os convênios e o SUS patrocinam, né, financeiramente, são as que estão relacionadas com o IMC. Quando o IMC está entre 35 e 40 e o indivíduo já tem alguma das doenças, várias doenças produzidas pela obesidade, ele já tem essa indicação patrocinada pelos convênios. De 40 para cima, mesmo sem doenças, também a cirurgia está indicada. Do ponto de vista científico, você pode indicar cirurgias para pessoas com IMC de 30 a 35, que é a obesidade de grau 1, quando essa obesidade já está nesse paciente produzindo doenças que possam ser consideradas graves, e pelo menos duas. Por exemplo, diabetes graves mais hipertensão arterial grave. Mesmo de 30 a 35, ele teria indicação. Os convênios e o SUS não cobre essa indicação, mas ela é cientificamente comprovada e adequada. E tem gente, doutor, que ainda pensa que a cirurgia bariátrica é muito radical, muito invasiva, que o pós-operatório é muito complicado, inclusive para a parte psicológica. Eu, na minha ignorância dentro desse assunto, eu tenho isso como muito distante, muito assim no começo da cirurgia, onde se tinham muitos problemas. Qual foi a evolução dessa cirurgia de lá para cá? Quantos anos existe já a bariátrica? Nossa, 40 anos, 50 anos. É, então, no começo eu acho que tinham-se muitas complicações. Hoje em dia evoluiu muito, a técnica mudou. Como que está hoje em dia essa recuperação das pessoas que fazem? Sim, vale a pena a gente dizer o seguinte, que das diversas maneiras de se tratar a obesidade, a gente pode ter uma flecha que vai dar mais simples medida, que seriam as dietas, até as mais radicais, que seriam alguns tipos de cirurgia muito complexas. E é importante se saber o seguinte, quanto mais simples é o tratamento, menos eficiente ele é, principalmente a longo prazo. Quanto mais complexo e radical ele for, mais eficiente ele é na produção de perda de peso e manutenção dessa perda a longo prazo. O problema é que, quanto mais radical, mais eficiente, mas mais reações adversas e efeitos colaterais. É proporcional. Então, o ideal é você procurar um meio termo. Então, esse meio termo se encontra em algumas cirurgias, que são as mais praticadas. Elas têm um bom perfil de prós e contras, ou seja, elas são muito potentes, são muito eficazes e têm algumas reações adversas de fácil controle e etc. Então, é importante saber isso. Então, quanto mais eu interfiro na anatomia, na fisiologia, mais mecanismos anti-obesidade, eu trago à tona, a cirurgia se torna mais eficiente por esse motivo. Então, ótimo. Então, quer dizer que tendo a indicação, sem problemas. E com relação ao risco que você estava dizendo, hoje o risco da cirurgia bariátrica, respeitado alguns critérios de escolha, por exemplo, hospital adequadamente equipado, médicos adequadamente preparados, né? Porque mortalidade, por exemplo, depende desses três fatores. O hospital, o médico que faz a cirurgia e do próprio paciente que tem que ser bem preparado. Se ele tiver problemas de saúde muito sérios, esses problemas têm que ser melhorados antes para diminuir riscos. E com tudo isso você consegue, por exemplo, em centros de excelência nos Estados Unidos, taxas de mortalidade ridiculamente baixas. 0,2%. Menos do que vesícula, menos do que lipoaspiração e etc. A minha pessoal é 0,02%, que é muito baixa, entendeu? E com o advento do acesso para os órgãos abdominais via laparoscopia, né? Que é aqueles furinhos que você faz. Isso melhorou ainda mais. Quer dizer, o perfil de segurança hoje é tremendo. Então, não se precisa ter medo desse risco. É respeitada a escolha do médico adequado. Tem vários médicos bons no Brasil. O Brasil é um celeiro excelente de cirurgiões. Tem hospitais muito bem preparados, né? Por exemplo, aqui em Rio Preto nós temos hospital de base, Alsta, Beneficiência. São hospitais muito bem equipados. E o paciente tem que ser também melhorado nas suas condições pré-operatoriamente. Alguns estão, literalmente, com o pé na cova. Se você não respeita essa fase de preparo pré-operatório e já leva esse paciente para a cirurgia, ele tem um risco alto. Já deixo aqui um convite para a gente fazer mais para frente um programa só de bariátrica. Estamos às ordens. Para mostrar as técnicas, para aprofundar um pouco mais no assunto. Ver como elas funcionam, as reações adversas, quais são, sem nenhuma dúvida. Muito bem, doutor. E tem a Miss Bariátrica, gente. Olha que legal. A secretária virou Miss Bariátrica após perder 48 quilos. O concurso foi feito pela primeira vez em São Paulo e teve a participação somente de mulheres que fizeram a cirurgia bariátrica. Sabrina Azevedo, do Guarujá, começou a engordar sem parar após o nascimento do filho. Por conta de problemas de saúde, ela optou fazer a cirurgia e perdeu praticamente metade do peso que ela tinha na época. Olha só que legal. E aqui a gente também tem as nossas Miss Bariátricas. Nossa, trago mulheres aqui mais bonitas que elas. Olha lá. Então, muito bem. Miss Bariátrica, gostei disso. Miss Bariátrica São José do Rio. Que bacana. Poderia se candidatar a Miss Universo Bariátrica. Olha lá. Quem sabe? Por que não, né? Vamos começar a fazer esse concurso. Podemos fazer. E, gente, a Alianze vai te dar um lindo aparador de aliança. Para você participar, você deve seguir o Instagram. Vai lá. Arroba Alianze Joias. Curtir a foto oficial lá no Insta. E marcar três amigos. O resultado sairá dia 4 de agosto aqui no SBT e você. E para participar, você precisa fazer tudo bonitinho, tá? Vai lá no Insta da Alianze. Curte a foto oficial e marca três amigos. E boa sorte para todos. E, ó, você que está em casa, assim que acabar já o programa, corre na fanpage do SBT Interior, que vai rolar mais uma enquete muito bacana. Qual presidente será eleito em 2018? Qual presidente será eleito em 2018? Lá na fanpage do SBT Interior, logo depois que acabar o programa, você corre lá e participa, tá? Vai ser muito legal. Eu já vou lá também, assim que acabar o programa. E eu espero a sua participação também, tá bom? Daqui a pouquinho a gente está lá. Bom, doutor Gilberto, então acho que a gente esclareceu muito bem sobre a obesidade. O negócio é ter uma boa alimentação, é se cuidar. Viu que está engordando, passando do limite um pouquinho, já procura um médico, um nutricionista. Começa por aí. Não faça e diz que pizza, vai até a pizzaria para pegá-la. É mais fácil, é bem mais fácil cuidar antes do que depois que o peso já está instalado. Com certeza, a prevenção é a melhor coisa. Muito bem, muito obrigada por ter vindo aqui. Estamos às ordens, foi um prazer estar aqui com vocês e com essa audiência maravilhosa do SBT. Obrigada. E depois a gente vai fazer um programa só sobre a bariátrica, que com certeza tem, eu acho que muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso e querem fazer a cirurgia, mas ainda têm aquela impressão de que é uma coisa muito invasiva. Eu quero mandar um beijinho também para você que está participando aqui do programa através do WhatsApp. É a Sônia Gomes de Pindorama. Um beijo para você, Sônia. Também para a Edneia de Arassatuba e também para a Dani. Um beijo para vocês três. Valeu, tá? E ó, gente, a gente fica por aqui. Daqui a pouco vai lá na fanpage, tá bom? Participa da enquete e curta a sua tarde. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.